É muito gratificante para nós, a gente está hoje comemorando os 33 anos do Cicobi Copacredi, 33 anos de funcionamento, isso para nós foi uma alegria a gente ter essa oportunidade de trazer uma palestra de renome aqui para o nosso cooperado, para a nossa comunidade e para os nossos empregados também. Então, isso aí mostra a força que o Cicobi Copacredi tem a nível nacional também, pela classificação que nós temos hoje no Cicobi Brasil, isso para nós é muito gratificante. Tem uma palestra dele virtual, ele fez uma palestra para nós e eu não pude estar presente lá também, eu vi através do virtual e vi que é muito bacana, eu acho que é uma história muito bacana, essa história de superação, de dedicação e muito motivacional e eu acho que nós estamos precisando disso, é o momento certo. Certamente, eu acho que é muito tempo, inclusive eu já estou na presidência há 12 anos, completei essa semana 12 anos de presidência para nós, também foi muito gratificante ver o crescimento, mas isso graças ao apoio do nosso cooperado, dos nossos empregados, toda a nossa equipe tem que trabalhar diuturnamente para a gente conseguir alavancar a Copacredi cada vez mais. Nós aqui agradecemos a cada cooperado, isso não foi eu, foi os cooperados que fizeram isso, através do seu apoio e também a nossa equipe também. A gente agradece a cada um dos e parabeniza a todos também por esse aniversário. Nós já aproveitamos essa oportunidade para fazer essa questão social e também de arrecadar alimentos para a gente doar para algumas entidades da nossa comunidade, mas ainda não está definido ainda para onde nós vamos doar, porque a gente vai ver a quantidade para depois fazer a distribuição.